A CIDADE NO BRASIL 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 DOS DEMMAIS DOS DEMMAIS HOMENS PRINCIPALMENTE PELO FATO DELE VIR TRAZER UMA MENSAGEM DE AMOR, DE PAZ E DE MISERICÓRDIA AMAR A O PRÓXIMO COMO A SI MESMEMA AMAR A DEUS ACIMA DE TODAS AS COISAS E TRATAR TODAS AS PESSOAS DE IGUAL MODO tanto é que vamos perceber quando lemos as escrituras sagradas que Jesus sentava no meio de publicanos Jesus sentava à beira de um poço com a mulher samaritana Jesus sentava para comer com publicanos e pecadores Jesus se comunicava com mulheres adúlteras Jesus chegava e se aproximava de leprosos, de endemoniados então isso prova que verdadeiramente ele tinha um bom exemplo para dar para as pessoas um bom exemplo a ser seguido de que tudo que verdadeiramente ele ensinava ele vivia na prática o que nós vamos ver aqui dentro dessa lição são exemplos nós vamos aqui encontrarmos personagens hipócritas dentro dessa lição nós vamos aqui encontrar personagens que verdadeiramente cumpriam a lei e outros que conheciam a lei mas não a praticavam e também tem personagens que além de conhecer eles faziam interpretações e tornavam um fardo muito pesado para as pessoas carregarem mas eles não colocavam sequer os dedos para ajudar essas pessoas eles olhavam de longe e vendo até onde aquelas pessoas iriam suportar aquele fardo pesado então vamos entrar no primeiro tópico para nós entendermos a interpretação da parábola do bom samaritano nós vamos entender dentro desta parábola qual foi o motivo que Jesus ele resolveu contar essa parábola porque Jesus de uma hora para outra ele contou a parábola sobre o bom samaritano nós já estudamos na lição passada que Jesus ele nunca perdia uma oportunidade de ensinar e sempre que ele tinha uma brecha sempre que ele tinha uma oportunidade ele estava ministrando as mensagens do reino e nesta parábola do bom samaritano não foi diferente na outra parábola que nós estudamos na lição na lição de número 7 nós estudamos a parábola do credor incompreensível e o motivo de Jesus contar aquela parábola surgiu a partir de uma pergunta de uma dúvida que Pedro ele teve e ele resolveu fazer uma pergunta e Jesus aproveitando a oportunidade ministrou aquela bela parábola sobre o credor incompreensível nesta parábola do bom samaritano já foi diferente não foi um dos seus discípulos que fez um questionamento uma pergunta mas um perito um doutor da lei o texto diz que um doutor da lei chegou para Jesus e perguntou para ele o que deveria fazer para herdar a vida eterna isso está registrado logo no versículo 25 que diz e eis que se levantou um certo doutor da lei tentando e dizendo mestre que farei para herdar a vida eterna e aí Jesus em cima desta pergunta responde com uma outra pergunta ele lhe disse o que está escrito na lei como leis em outras palavras Jesus estava perguntando aquele doutor da lei você sendo um perito na lei um grande intérprete da lei como você interpreta o que está escrito na lei acerca da vida eterna e olha só que realmente aquele homem ele era um estudioso um perito e quando diz doutor da lei muitas pessoas ficam questionando se perguntando por que doutor da lei qual era a função de um doutor da lei um doutor da lei era um perito na Torá ele conhecia os cinco livros os primeiros cinco livros da bíblia praticamente como a palma da sua mão dizem alguns estudiosos que os judeus a partir dos cinco anos a seis anos de idade eles já eram ensinados a decorar os cinco primeiros livros da bíblia e note a sabedoria deste homem pelo fato dele conhecer as escrituras e saber onde estava registrado a cada uma das passagens porque quando jesus faz esse questionamento é que está escrito na lei veja que na lei estava escrito muitas e muitas coisas acerca da salvação acerca do reino mas aquele homem ele tinha um conhecimento tão apurado que ele foi justamente em cima dos dois mandamentos que jesus tinha resumido jesus pegou os dez mandamentos e resumiu em dois e aquele perito ele fez a mesma coisa olha só a resposta dele e respondendo ele disse amarás ao senhor teu deus de todo teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo e jesus responde disse-lhe respondeste bem faz isto e viverás só que ele não ficou conformado o intuito dele era testar a capacidade de jesus acerca da interpretação da lei aquele homem ele tinha uma visão muito limitada a visão dele era que o seu próximo as pessoas que ele deveria amar depois de deus eram as pessoas que estavam ao seu redor principalmente os da sua própria nação então para ele o seu próximo era somente aqueles que fossem pertencente a sua nação a nação israelita ou seja ele só poderia amar um outro judeu um gentil ele não não amaria um gentil os samaritanos eram desprezados porque porque era uma mistura e bem sabemos que existe existia uma certa recha dos judeus com os samaritanos e eles não se comunicavam porque os judeus eles se sentiam superiores a os samaritanos então o que foi que aconteceu aqui no segundo no segundo subtópico ainda do tópico primeiro diz o seguinte pondo jesus à prova ou tentando o termo grego utilizado oferece a ideia de colocar à prova o caráter de cristo só que por mais que eles tentassem sempre jogavam uma pegadinha tipo uma casca de banana para ver se jesus escorregava para ver se jesus cometia algum deslize algum erro para ver se jesus discordava da lei eles em todo o tempo eles estavam tramando para tentar pegar jesus em uma falha para poder condenar dizendo ele se levantou contra a lei da mesma forma que lá no antigo testamento quando o rei acabe ele quis tomar posse da vinha de nabote e nabote não quis vender a vinha então que foi que jesus abel fez contratou algumas falsas testemunhas para dizer que ele tinha blasfemado e dessa forma ele conseguiu condenar nabote e o apedrejar então ele sempre lançava umas pegadinhas com o intuito de jesus ele tropeçar e ele ser acusado e condenado só que jesus sempre dava uma resposta e ele sempre fazia uma outra pergunta em cima da pergunta que os seus os seus perseguidores lhe faziam e dessa forma nós percebemos que aquele homem por mais conhecimento que ele tivesse da lei era um conhecimento limitado porque era um conhecimento ao pé da letra na verdade ele conhecia as escrituras mas ele ele não praticava as escrituras e nós vamos entender aqui no 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 quarto subtópico no quarto subtópico ainda do primeiro tópico não satisfeito o doutor da lei quer saber de jesus quem seria o seu próximo imagine um perito da lei agora não saber quem é o seu próximo baseado nesta pergunta nesse questionamento foi necessário jesus contar uma parábola sobre um homem que descia de jerusalém para jericó quando descia de jerusalém para jericó ele caiu na mão dos salteadores e aqueles homens roubaram seus bens e o espancaram deixando ele quase morto aí jesus vai e diz que de repente vem passando também um sacerdote e olhando aquele homem e vendo que ele estava praticamente morto ele não se aproximou para conferir se realmente o homem estava morto ou se ainda estava com vida só que o sacerdote tanto o sacerdote quanto o levita que em seguida passou também um levita e olhando passou de largo ou seja ele viu ali uma possibilidade uma probabilidade daquele homem estar morto e segundo a lei ninguém poderia se aproximar de um cadáver se alguém tivesse contato com um cadáver que era que acontecia essa pessoa ficaria impura nós vamos ver aqui no livro livro de levítico capítulo de número 21 o versículo primeiro diz depois disse o senhor a moisés fala aos sacerdotes filho de arão e diz-lhe o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo salvo por seu parente mais chegado por sua mãe e por seu pai e por seu filho e por sua filha e por seu irmão já em números capítulo 19 versículo de número 16 está escrito e todo aquele que sobre a face do campo tocar algum que for morto pela espada ou outro morto ou aos ossos de algum homem ou a uma sepultura será imundo sete dias e aqui eu quero destacar é algo muito importante para você levar para a sua sua classe que até a sepultura do morto eles não podiam tocar o judeu não podia tocar em um cadáver nem tão pouco na sepultura então o que era que acontecia com as sepulturas com os sepulcros geralmente eles eram pintados para que os judeus não tocasse ou pisasse sem perceber e Jesus baseado nisso lá no próprio livro de Lucas Jesus ele vai começar a repreender os fariseus os escribas e ele termina também por criticar até mesmo os doutores da lei que esses doutores da lei olha só qual era a função deles do versículo 39 em diante só que esses peritos da lei pelas suas interpretações que eles faziam estes peritos faziam as pessoas levar fardos pesados então esse era o objetivo dele qual o objetivo fazer interpretação da lei e das tradições só que com isso eles buscavam brechas já que eles eram conhecedores eles sabiam as brechas então era como se eles andassem por essas brechas eles faziam coisas que segundo a lei eles não deveriam fazer só que no entanto eles se aproveitavam de algumas brechas da mesma forma que no nosso país tem leis e os advogados eles trabalham em cima das falhas que existem nessas leis e devido a essas falhas muitas vezes uma pessoa que é culpada de ter cometido um determinado crime é absorvida porque os advogados conseguem enxergar uma brecha na lei para poder absorver o seu cliente que era culpado e que deveria ser condenado da mesma forma esses peritos se aproveitavam do seu conhecimento para tirar proveito nessas brechas que eles encontravam na lei eles impunham deveres que eram difíceis se não impossíveis de cumprir a religião deveria tornar mais leve os fardos da vida da vida das pessoas mas as muitas regras e regulamento desses peritos da lei estavam tornando a vida das pessoas um fardo pesado ao invés deles procurar ajudar através da lei eles estavam tornando mais difícil um fardo muito pesado que na verdade era impossível das pessoas carregarem então o que eu aprendo com isso eu aprendo que a obra de Deus ela não é nunca foi e nunca será um fardo a obra de Deus em si baseado nas escrituras sagradas mas muitas vezes aqueles que estão à frente que podemos considerar como um doutor da lei um perito um conhecedor eles acabam tornando a vida das pessoas um fardo pesado a segunda parte do versículo 46 diz literalmente vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas essa declaração pode ser lida de dois modos isso aqui é uma resposta de Jesus aos doutores da lei então o primeiro o primeiro o primeiro modo é o seguinte os peritos da lei eram hipócritas olha só os peritos da lei eram hipócritas ou seja esses doutores da lei eles eram hipócritas interpretando as tradições religiosas de forma que eles pudessem fazer tudo o que desejassem conhecendo todas as brechas eles podiam escapar das obrigações da lei eles só simulavam observar seus padrões de espiritualidade então essa é uma interpretação para esses peritos da lei eles eram hipócritas porque eles conheciam a lei e se aproveitava das brechas da lei para que eles não cumprissem as obrigações mas eles queriam que as demais pessoas cumprissem a risca segundo a observação esses peritos não tinham compaixão e não faziam nada que facilitasse as pessoas a obedecerem a lei a religião tinha se tornado um fardo por causa das exigências legalistas ao mesmo tempo eles recusavam interpretar e aplicar a lei no que dizia respeito a ajudar e mostrar misericórdia para com os fracos então veja só que coisa interessante eles eles eram conhecedores da lei quando jesus perguntou o que está escrito na lei e como tu leis ou como tu entendes ele diz que deveria amar a deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo só que na prática não era assim que funcionava jesus quando conta a parábola e ele fala que o sacerdote passou de largo porque não queria se contaminar jesus não disse que ele não queria se contaminar mas baseado nos textos que eles conheciam dar-nos a entender que primeiro eles não queriam se contaminar segundo era um estranho e terceiro eles iriam perder tempo mas o bom samaritano ele ele ia ambos vinham mas o bom samaritano ele estava indo de viagem e quando ele viu aquela cena diz que ele se moveu de íntima compaixão e ele colocou óleo ele colocou vinho ele limpou as feridas colocou aquele homem sobre seu jumento e levou para uma hospedagem deu dois dinheiro ao dono da hospedagem disse olha cuide dele que quando eu vier todos os gastos que ele fizer além do que eu estou pagando agora eu também pagarei então olha só primeiro ele se moveu de íntima compaixão ele demonstrou verdadeiro amor para com o próximo então nós entendemos aqui dentro desta parábola que hoje nos dias em que estamos vivendo pregar isso aqui em muitas igrejas é fazer papel de hipócrita porque a igreja hoje ela não tem assumido a sua função de bom samaritano a igreja ela não tem prestado este serviço que o bom samaritano prestou aquele desconhecido então muitas vezes as nossas lideranças os nossos líderes são como aquele doutor da lei eles pregam amor eles pregam a justiça pregam a misericórdia no entanto eles não vivem eles não praticam eles vivem iguais os doutores da lei são hipócritas se aproveitando das brechas e colocando fardo pesado sobre a vida das pessoas quando na verdade eles não colocam um dedo sequer para ajudar a carregar esse fardo olha só vamos ler fazer essa leitura aqui para encerrar Lucas capítulo 11 do versículo 39 em diante e o senhor lhe disse agora vós fariseus limpais o exterior do copo e do prato mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade loucos o que fez o exterior não fez também o interior daí antes esmola do que tiverdes e eis que tudo vos será limpo mas ai de vós fariseus que dizemais a hortelã e a ruda e toda a hortalicia e desprezais o juízo e o amor de Deus importava fazer essas coisas e não deixar as outras então veja só eles se gabavam de dar o dízimo de tudo quanto eles ganhavam eles gostavam das saudações nas praças e dos primeiros assentos na sinagoga porque quando as pessoas olhavam para eles sentado lá em cima nos primeiros bancos onde a escritura era lida as pessoas sabiam que ali era um local onde só pessoas de honra poderiam se assentar então eles gostavam desses assentos porque as pessoas enxergavam neles pessoas importantes diante da sociedade era isso que eles gostavam mas eles desprezavam o principal que era o amor o juízo e a misericórdia então olha só o que eu acabei de falar há de vós fariseus que é mais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças há de vós escribas e fariseus hipócritas que sois como as sepulturas que não aparecem e os homens que sobre elas andam não sabem lembra que a pouco instante eu falei que as sepulturas elas eram pintadas para que ninguém pisasse nela sem saber só que mesmo assim olha só o que Jesus está dizendo há de vós escribas e fariseus hipócritas que sois como as sepulturas que não aparecem ou seja as sepulturas que não foram pintadas que foram esquecidas ou que com o tempo a tinta se saiu se apagou e o que acontece agora e os homens que sobre elas andam não sabem por que eles estão andando por cima da sepultura sem saber que estão caminhando por elas porque a tinta desapareceu ou seja em um determinado local pessoas foram enterradas fizeram ali aquela sepultura pintaram só que foi esquecida e com o passar do tempo o que aconteceu a poeira cobriu ou mesmo a tinta saiu e as pessoas agora passavam por cima sem saber é o que Jesus está dizendo aqui ai de vós escreve as hipócritas que sois como as sepulturas que não aparecem e os homens que sobre elas andam não sabem então eles tinham todo um cuidado para não se contaminar mas estavam contaminados e sem saber como assim sem saber porque quando eles praticavam todas essas mais obras achando que eram justos porque aquele doutor da lei ele achava que ele era justo que ele tinha direito a vida eterna por que porque ele conhecia as escrituras por que porque ele interpretava as escrituras mas interpretava de forma errada então teremos aqui um aprendizado que não adianta você conhecer e não praticar porque a bíblia diz que nós devemos ser não somente ouvintes mas temos que ser praticantes do que adianta você conhecer vários textos sobre amor sobre perdão sobre misericórdia e você não aplicar nenhum desses textos na sua vida no dia a dia do que adianta você fazer igual aquele sacerdote aquele doutor da lei que tinha o conhecimento que dentro da sinagoga eles ministravam belos sermões falava sobre amor falava falava sobre justiça falava sobre perdão mas lá fora com o próximo com o necessitado eles não exercia esse amor essa justiça e esse perdão que eles ministravam dentro das sinagogas é o que acontece hoje em nossas igrejas lógico sempre aconteceu sempre vai continuar acontecendo é por isso que no dia do arrebatamento Deus vai tirar do meio de um povo um povo escolhido por quê? porque dentro de nossas igrejas encontramos muitos fariseus e doutores da lei hipócritas que pregam aquilo que não vivem e exige do povo aquilo que eles também não dão exemplo é isso que Jesus está nos ensinando através dessa parábola e respondendo olha só quando a a palavra ela confronta porque essa essa é a função da palavra de Deus nos confrontar se na sua igreja a palavra não te confronta meu irmão é porque não está tendo uma palavra verdadeira revelada pelo Espírito Santo porque olha só quando Jesus começou a pregar esses sermões ele estava se dirigindo aos escribas aos fariseus aí olha só um doutor da lei o que ele disse e respondendo um dos doutores da lei ou seja um dos peritos que interpretava a lei e colocava esse fardo pesado sobre os ombros da nação israelita olha só como ele se doeu e respondendo um dos doutores da lei disse-lhe mestre quando diz isso também nos afronta a nós eu não sei se aqui foi uma humildade ou se foi uma falsa humildade mas é bem provável que seja uma falsa humildade que ele chegou e se referiu a Jesus como mestre mestre quando o senhor diz isso também está afrontando a nós ele pensou que Jesus iria se intimidar e iria recuar iria pedir desculpa mas olha só o que foi que Jesus fez e ele lhe disse ai de vós também doutores da lei que carregais os homens com cargas difíceis de transportar e vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas e vossos pais os mataram bem testificais pois que consentis nas obras de vossos pais porque eles os mataram e vós edificais os seus sepulcros Jesus ele batia e batia forte batia pesado porque eles se encarregavam de preparar ornamentar os sepulcros dos profetas e dizer esse sepulcro foi do profeta Isaías esse foi do profeta Elias esse foi do profeta Ezequiel mas Jesus estava dizendo que eles estavam agindo de forma errada porque de nada adiantava ele levantar monumentos bonitos bem ornamentados se eles não estavam obedecendo o que os profetas tinham ensinado então era melhor ele obedecer o que os profetas tinham ensinado porque sendo assim eles seriam justificados mas a partir do momento que eles desprezam o que os profetas ensinaram que eles os profetas sempre lutaram contra essa falsa religiosidade contra as autoridades dos sacerdotes dos falsos sacerdotes dos falsos pastores então Jesus estava dizendo que ele era semelhante aos pais que tinham matado os profetas então Jesus ele não recuava ele sempre avançava com defendendo defendendo o amor e a misericórdia principalmente o amor ao próximo e o interessante é que quando Jesus resume a parábola Jesus pergunta qual desses três foi o próximo daquele homem que estava ferido e olha só que ele não teve a humildade de responder dizendo o bom samaritano ele não disse o bom samaritano ele disse aquele que usou de misericórdia mas não invalida o que aconteceu porque foi o bom samaritano aquele que era desprezado foi aquele que usou de misericórdia então muitas vezes aquele que está sendo desprezado é aquele que está fazendo a vontade de Deus então eu espero que você tenha gostado dessa aula eu vou me limitar aqui essa é uma aula complicada de você ministrar porque existe muita hipocrisia e se você for ministrar mesmo a fundo você vai acabar arrumando confusão então eu vou me limitar aqui se você gostou dessa aula deixa o seu comentário deixa o seu joinha compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para que o canal compartilhando a bíblia ele continue crescendo avançando já estamos com mais de 6.300 inscritos isso é uma benção e para a glória de Deus eu gostaria de agradecer você que tem acompanhado aqui os nossos vídeos semanalmente essa semana devido a correria não foi possível publicar o vídeo logo no começo da semana mas estou publicando hoje para não deixar vocês na mão então espero que você tenha gostado deixa aí os seus joinha vamos ver se conseguimos pelo menos 50 a 100 joinhas nesse vídeo para a glória de Deus então ajuda aí compartilhando nas suas redes sociais e nos grupos do WhatsApp e até a próxima aula em nome de Jesus tchau tchau e aí e aí e aí